Quem conhece uma amiga bipolar, bota a mão pra cima aí Quem conhece uma amiga bipolar, uma esposa, uma mulher É o seguinte A mulher sempre gostou de ir pro baridão E o homem nunca quis que ela fosse pro baridão As duas se separaram, ela falou pra ele assim, ó Presta atenção, olha só Essa novinha é bipolar Presta atenção, moça 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 O coração é de gelo Mas o rabo é de fogo Essa novinha é bipolar Presta atenção, moça Essa novinha é bipolar Coração é de gelo, mas o rabo é de coco Mas o rabo é de coco